É isso aí, eu sou Ivan, estou aqui na Queda Livre do Paraquedismo, dessa vez procurando o Leonardo, que veio se jogado em um avião, veio com o amigo, veio com a galera, está aqui preparado, amarradão. E aí, Léo, beleza? Tranquilo? Maneiro, quem veio com você? Carlinhos aqui, Cezinha, a moça dele aí, a moça dele aqui, a moça dele, né? E aí, Léo, vamos que vamos? Preparado? Preparadíssimo aqui. Então é isso aí, vamos fazer o CFC, foi aprovado o CFC, Léo? Vamos lá, Léo, preparado? Preparado. Dá um tchau aqui, Léo. Deixa pra trás. Aí, Léo, saiu a igreja, beleza? And my dream is to fly over the rainbow so high, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. And my dream is to fly over the rainbow so high, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. And every day of the week we party up, in the club loving them models up. And every night we race them models up. So hot, ha, 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 ha. Skinny jeans, as hört de ceem. I'm fine for forza, carci. Lady imbalance I got skinny, color toffee. Chilling at my mail off, you could call me lucky. And it's on to the next one. Like the cat from Aussie. And I'm super steppin'. Cara! Aê, hein, caralho! Aê, Léo! Valeu! É nóis! Com chuva e tudo! Com chuva e tudo, macho! É louco! Valeiro, garoto! É louco! Faz isso aí qualquer coisa! É louco! Tudo, né? Gostou do meu escritório? E aí, Léo, me conta. O bagulho é louco? Muito louco, pra quem sempre fala que o bagulho é perigoso. É perigoso, é nada! É assim que a gente tem que viver, estamos no limite. É isso, seja bem-vindo à Queda Livre, bem-vindo ao paraquedismo. Começou a definir o set com chave de ouro, repete ou não? Não, pô! Recomenda? Vamos recomendar! É nóis, parabéns, Léozinho! Já bem-vindo, garoto! Aê! É nóis! Maneiro! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que você está soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo para lá. Eu não sei como é que eu fui se parar aqui, não. Não vou nem falar. Eu fiquei com o pé atrás, porque se dá uma foto e é muito agrenalina para mim. Eu não sei como é que você está soltando, some pendulum habitats. Eu já e eu peço isso, em tremendo! Ou é que eu fiz prisoner, quem fiz게요? Ela está est achievementada aqui, não é uma talelha, apa masoquinha, mas para знак Europos e vara? Pois é maravilhoso! Tchau! Onde você está morindo nesse pó阿? Mas é maravilhoso!